Esse é meu vinho E nossa reportagem foi reverenciar um dos homens mais importantes do rádio, do teatro da TV Paulo Gracindo, nosso querido bem amado Odorico Paraguaçu Cida Moraes esteve lá O quê? Entrevistou o Gracindo Júnior e nosso querido Boni Boni, que sempre me ajudou na TV Globo Boni, volte para a Globo, preciso de você Boni, é com você Cida Moraes Cida Moraes, diretamente de Sucupira, não, não Ah, ele fecha mal Hoje, com certeza, cobrindo um dos melhores e maiores artes da TV brasileira Paulo Gracindo Com certeza você já ouviu falar nele Vários personagens, o Primo Rico, Odorico Paraguaçu Enfim, tanta coisa que já já você vai saber O que eu estou fazendo aqui, lançamento de um livro Um século de Paulo Gracindo Gente, carioca invadindo, invadir Bom, between, né? Primeiro hoje é um dia de muita festa Porque tem uma razão de ser, né? Lança meio século Como é que essa história, qual é essa ideia? É um ano É um século Vamos começar com o Gracindo Sobre a ideia de escrever esse livro De onde surgiu? Bom, tudo vem de uma homenagem A partir do centenário de Paulo Gracindo Que começa, obviamente, em 2011 E até agora estamos fechando Celebrando de várias maneiras Uma delas foi o livro, né? Fizemos um filme Estamos com um espetáculo de teatro Várias coisas, vários eventos foram construídos Em função do Paulo Gracindo O ator que todo mundo conhece A pessoa que todo mundo conhece E que agora com o livro vai conhecer melhor Junto com o Mauro Alencar Bom, claro A gente não lê É um grande pesquisador E é a pessoa que eu acho que conhece mais Paulo Gracindo Inclusive mais do que eu Ele conhece Então, Mauro Vamos a algumas curiosidades de Paulo Vamos começar com uma É verdade que Paulo Gracindo Ele O pai dele não queria de jeito nenhum Que ele fosse ator É verdade? Isso eu soube Olha O pai dele Não, o pai Do Paulo Gracindo É Teu pai Vamos lá Não, não Claro que não queria Não Eu sei que ele só começou na carreira de ator Aos 20 anos Por aí Que fugiu para o Rio de Janeiro Mais ou menos isso? Aos 18 Aos 18 ele vem para o Rio de Janeiro Vem para cá E fica mambambando na Cinelândia Isso eu acho muito Muito forte Muito impressionante A luta dele para impor a sua arte Naquela época ainda Que era de tanto preconceito E uma das coisas que eu observei também Foi que ele Eu acho que foi no teatro ginástica Tinha uma companhia Que ele entrava mudo Sem recalado E todo mundo ficava impressionado Quem era ele? Sabe disso? É, isso era bem o Isso é verdade? É, mas isso é o grande truque Dos jovens atores Que começam Tem que fazer aparecer, né? E ele era esperto o suficiente Mesmo nessa idade Para apenas com uma gargalhada Chamar a atenção do público Por aí Por aí, foi por aí Agora mais uma curiosidade do Paulo Vamos lá Você que pesquisou Me ajuda Poxa, eu acho que É Exatamente Mas vamos, vamos, vamos Mais curiosidade Eu estou aqui na pesquisa Vamos lá, Boyne A curiosidade do Paulo É que realmente as pessoas Pretendem ser inteiramente ecléticas Mas ele foi Grande apresentador de rádio Ator de teatro maravilhoso Da entrada em cena Para dar uma gargalhada E batalhar a carreira dele O maior, ator e o mais perfeito Da televisão brasileira Então tudo isso aí É uma grande curiosidade É que o sonho da perfeição A gente tem Ele conseguiu Bom Agora só me resta Mostrar o livro E falar para vocês Gente carioca De quererem, né? De quem que é a capa? A ideia? A capa é baseada Na abertura do filme Né? O nosso filme O Paulo Gracino Bem Amado Tem exatamente Esses personagens todos também Que vão se transformando Nessa abertura É o que abre o filme Né? Então gerou essa capa E você como filho Agora uma É fã, né? Uma pessoa também pode ser fã Qual foi assim O personagem que você mais gostou Do seu pai? O Bem Amado? Você quer me dizer Qual é o personagem? Não, não, não Estou induzindo só É Eu gosto muito de tudo Que ele faz, né? Meu pai Sem dúvida É um grande ator Ele pegou tudo Que ele teve para fazer Na vida Principalmente em televisão E fez com Um amor Como ele tinha Pelo trabalho dele Eu acho que O coronel Ramiro Bastos É um dos grandes trabalhos Do meu pai Né? Que agora o Fagundi Está fazendo maravilhosamente Bem também Mas sem dúvida Eu acho que ele tinha Um amor muito grande E contava essa história Quando chegou em Portugal Depois de ser O primeiro trabalho Em dramaturgia Que o Boni mandou Né? Para fora Estoura em Portugal E ele entrando na alfama E sendo aplaudido Por aquelas portuguesas todas Eu acho que foi a maior emoção Da vida dele Muito obrigada E gente carioca Chegando até você Com o melhor do Rio de Janeiro Sobre esse novo projeto Que você tem Dessa nova emissora Explica para a gente O que você está fazendo Porque a gente perguntou Sobre o Paulo Gracinto Claro que você sabe Tudo da vida É de todo mundo Aliás Quanto tempo você tem De televisão? Eu tenho De 52 até agora São 60 anos Só? Né? Pouco mais de meio século Então vamos lá Os projetos Não, não tem projetos Eu estou cuidando Da minha estaçãozinha Lá em São Paulo Que é É uma rede De 53 emissoras De locais Que cobrem 46 municípios Em São Paulo Que é a Vanguarda E vou tocando isso lá Onde a principal coisa Que se faz É o jornalismo Que é a minha paixão Na televisão Nossa, que legal Mas o jornalismo Qual tipo de Tem jornalismo De entretenimento Tem vários tipos Não, lá é o jornalismo Que nós somos afiliados Da Rede Globo E os horários Que nós temos É para suprir Os jornais locais Para a Rede Globo E dar contribuição Também com a cobertura Da área Para a própria TV Globo Nenhum programa De variedade Que pudesse De repente Botar o gente carioca Lá dentro Não, não Poderia Seria ser gente Do Vale do Paraíba Podemos mudar A gente muda agora Boine A gente chega lá Está certo Gente do Litoral Norte Gente do Litoral Norte Paulista Está tudo bem E fazemos silivar De todo lugar Nós temos programas De entretenimento Tem lá o Papo Vanguarda Do Vinicius Que faz também Que é o repórter Do Big Brother Nós temos também O Vanguarda Mix Que é um programa Para a juventude Temos programas De ecologia Com o Planeta Vanguarda Que tem muita coisa De entretenimento Mas basicamente É informação E jornalismo E de humor Bem basicamente Nós temos um melhor Programa de humor Do Brasil Nós temos um programa De humor Que chama-se A Bolha Que é uma estação De televisão Que fica no espaço E onde ele acompanha Todas as coisas Que estão acontecendo Embaixo E a Bolha É uma estação Muito importante Porque ela também Porque ela também tem O Face Bolha Ela trabalha com Orco Bolha E ela tem hoje Uma rede De mais de 7 mil Emissoras No universo inteiro Inclusive temos 6 estações Agora em Saturno Maravilhosa estação A Bolha Está no espaço Vendo o que está acontecendo Aqui na nossa Humilde Terra Muito obrigada Obrigado a você E sucesso Muito obrigado Sucesso para você também Obrigado Cida Moraes Para o Gente Carioca Diretamente de São Conrado Carioquíssima Aqui é um pedaço do Rio Que realmente Super valorizado Essa noite tranquila Gente é uma noite tranquila Significa Vocês vão saber Por isso eu digo Gente Carioca É tudo de bom Chegando até você Com o melhor que acontece no Rio